Seus olhos me assustam De perto são ternos Sem esquecer o azul degradê O verde vem à noite Temperamente com palavras lisas Calmamente duras ditas no ouvido O escuro vem à noite Não sei por que me escolheu pra ser seu Sim, sou quem tens nas mãos Quem vai chorar ao olhar pra nós Verás que és feliz Sim, sou quem tens nas mãos Seus olhos me assustam De perto são ternos Sem esquecer o azul degradê O verde vem à noite Temperamente com palavras lisas Calmamente duras ditas no ouvido O escuro vem à noite O escuro vem à noite Não sei por que me escolheu pra ser seu Sim, sou quem tens nas mãos Quem vai chorar ao olhar pra nós Verás que és feliz Não sei por que me escolheu pra ser seu Muito obrigado, muito obrigado. Essa canção se chama Degradê.